E aí Tem gente aqui em cara Nossa, que bradaça, mortaça. Tô vendo, Jesus. Eu acho que eu passei dele. Eles passaram reto. Passaram reto? Passaram. Nossa, você tá igual a outra. Viu? Nossa, o Rache e a Bangalore quase morreram, velho. Tão muito cagadas. E se elas pararem pra healar, elas tão mais fudendo. Eles tão healando já. Ah, aqui nas costas. Ah, Rache, velho. Eu tô aqui, velho. Morta. Morreu. Ferret, in a tropical. Zip, Lila. Zip, Lila. Outro. Zip, Lila. Zip, Lila. o nosso cara me deu um chute do dragão aqui mano e o portal em outra squad tem um aqui tem um aqui tem um aqui O que que aconteceu?! tem um aqui olha ali 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 Boa, o que tem, só o que tem, ah, morreu os dois, deixa eu finalizar Boa direita, vai direita, ah, eu vi, vi, vi Calma, 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 cara Como que, vei, matou os dois? Claro Vou até sentar e descansar aqui então Alô, vei, fica patado, não? Olha, 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 olha ele, olha Calma, calma, não vai Cuida lá, cuida lá que tem outro squad lá olhando lá Eu acho que esse lugar precisa de um pouco mais... eu. Cuida. Coisa recua pra trás, velho. Não fica tão na frente, hein. Eles tão numa posição ruim, velho, porque se a outra parte pode atacar eles. A gente tem que até de par e emparra o papel deles. A gente tem que até de par e não quer ajudar a gente dessa vez, não. Nossa, o Crypto viu merda agora, velho. Vai, pega o Crypto, pega o Crypto, pega o Crypto, pega o Crypto, pega o Crypto. Pega o Crypto. Nossa, mano, que bicho cagado, viado. Nossa, quase morreu lá, velho. Vamos entrar esses caras aí. Recharging machines. Pega o Crypto. 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 Negado, peraí, tem não, não tem não. Não, não tem, atrás. Ah, tem, tem, tem ali, ó. Puta, vai, cagou, hein. Dá pra ficar meio aqui pra trás ainda, ó. Eu tô tomando tiro da onde? Ah, tá aqui, ó. É, então, eu tô tomando tiro da outra squad ali, caralho. Nossa, aquela outra squad lá tá numa posição boa, mano. A gente vai levar aquele party aqui, velho. É, vamos ficar contornando aqui, é. Porque a outra squad ali vai ter que vir pra safe também. Vai. Ah, vai. Ah, tá aqui, ó, não tem nem nada, nem. Nossa, esse cripe teve muito, só a gente jogou bem, mano. Cuidado, cuidado com o фин, velho! Ah, então, agora foi. Agora vai, agora vai, agora vem. Cá, tem um minuto agrado. Ae, caceteu, me encarar. Confio, se quiser. 45 segundos. Vem para o Bambuzlan. Apenas deixando minha espalha de rechar. Ae boa deram de cara com o squad lá. É agora hein. Sentindo o cheirinho de vitória hein. Meu copo está movendo. Eles estão aqui atrás. Meu só vai, só vai, só vai, só vai. Ai garrei. Ai garrei. Calma. Mata ai. Nunca tem o que pelar. Que que esse? Não foi, foi ele caralho. Vai, vai. É. Isso é esparta. É uma hora tem que ir. De três, quatro partidas fechando quase no mesmo lugar nessa porra ai. Não. 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 Não.